Gente, e o gasto de um detento, segundo o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, é de aproximadamente, né, Paulo Alceu, R$ 2.200 por mês. Por isso, esse assunto, o primeiro assunto, o primeiro comentário aqui do Paulo. Fala, Paulo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Marcense, que a gente paga. Todos nós pagamos. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no ND Notícias. Pois é, mas tem um detalhe aqui. Em penitenciárias federais de segurança máxima, penitenciárias que estão agora em evidência por causa da fuga lá no Rio Grande do Norte, o custo médio de um preso de alta periculosidade pode chegar a R$ 35 mil por mês. O marginal de alta periculosidade custa para todos nós R$ 35 mil por mês. O episódio em Mossoró, com a fuga de dois perigosos detentos, levantou uma série de indagações, até porque quebrou o título desse tipo de penitenciária federal como modelo no Brasil e também para o mundo. Nunca houve fuga, rebelião e muito menos facilidades. Não há dúvida de que houve ajuda externa e, de repente, interna, além de falhas gritantes. Uma câmera pifada deveria acionar um alarme. Isso não acontece. Estavam pifadas. Estranho. Mas, além disso, há suspeitas de facilidades para essas falhas. Lá não tem muro. É cerca. Estranho também. Recapturar esses marginais é tão importante quanto investigar o tamanho da influência do crime organizado dentro dos presídios. Esse de Mossoró possui três agentes penitenciários para cada detento, bem distante da realidade dos demais presídios espalhados pelo Brasil. E a capacidade dos cinco presídios de segurança máxima é de 800 apenados. São 500 encarcerados atualmente. Não tem superlotação por lá. Mesmo assim, mesmo assim como foi imprimida essa fuga. Como aconteceu? Claro que isso deverá ser esclarecido de forma bem transparente do a quem doer. Mas será que vai ser esclarecido do a quem doer? Um dos absurdos nesse cenário, fazendo uma comparação linear, é que um preso no Brasil gasta quatro vezes mais do que um aluno da escola básica. Um preso. Há uma variação de um Estado para o outro, mas no geral o sistema carcerário chama atenção pelo custo e pelo distanciamento real da ressocialização. Embora amparado pela legislação, crises estruturais marcam o sistema prisional com superlotação, insalubridade e o mais latente no momento. O domínio de facções criminosas, aí que está o problema. O desencarceramento, a liberação do pó de maconha para consumo próprio, a transformação de pequenos crimes e contravenção, tudo isso está na contramão da segurança pública e principalmente na solução de uma crise penitenciária. Não desconhecendo, na maioria das vezes, claro, as condições subhumanas que vivem os encarcerados, as soluções não se enquadram em facilitações promovendo a sensação do país, em todo o Brasil, de que o crime compensa, principalmente ali na esfera do colarinho branco.